Preste bem atenção nessa reportagem. Olha só, nós vamos acompanhar agora uma reportagem sobre mulheres que decidem engravidar após os 40 anos. A medicina orienta que a idade oferece riscos para a saúde da mãe e também do bebê, mas será mesmo? A repórter Tati Simon conheceu a Ana Lúcia, uma atriz lagoense que deu a vida ao Francisco, olha só, aos 46 anos. Olha! Vamos conferir. Vamos. O sorrisão e o brilho nos olhos da Ana Lúcia entregam a alegria que é gerar um filho. Aos 46 anos, ela decidiu que era o momento perfeito para encarar a maternidade. Eu me casei com 45 anos, aos 46 eu resolvi engravidar, aos 45, casei hoje, amanhã eu vou engravidar, mas a gente ficou na espera de um ano e depois desse um ano, eu me engravidei com 46 anos, o Francisco nasceu, faltava três dias para mim completar 47 anos, né? Foi uma gravidez muito boa, uma gestação boa. Todo mundo me pergunta, né? Todo mundo me pergunta, né? Você não teve nenhum problema? Eu falei, olha, eu só visitava o médico nos dias de consulta rotineira, não ligava para o médico, não tinha problema nenhum. Graças a Deus foi uma gestação maravilhosa, muito boa, um apoio muito grande da família, né? Minha família sempre me apoiou, meu marido também queria muito. E aí, graças a Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, o Francisco está aí. A Ana não está sozinha nas estatísticas. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mulheres que engravidam depois dos 40 cresceu 84% no Brasil em uma década. O médico ginecologista Rafael Casimiro observa que as mulheres treslagoenses também estão deixando para engravidar cada vez mais tarde. Então, temos mulheres que se dedicam mais ao estudo, à formação acadêmica, à própria profissão. Então, a gestação após os 40 anos vem se tornando muito mais frequente, né? Porém, ao mesmo tempo, também temos mulheres que estão se cuidando mais, estão chegando aos 40 anos com uma condição um pouco melhor do que se chegava anteriormente, né? O avanço da medicina preventiva também. Então, sim, temos um aumento na gestação tardia, né? Porém, com uma qualidade melhor dessa gestação tardia do que há 10, 15 anos atrás. Mas é possível engravidar depois dos 40? Sim, é possível. Mas a mulher precisa estar atenta a algumas condições. Com 40 anos, a mulher tem 50% de chance de engravidar. Este número cai para menos de 5% aos 43. E aos 45, a probabilidade de engravidar a partir dos próprios óvulos é menor ainda. Mas acontece que nem sempre a ciência é tão exata assim. A Ana contraria todas as estatísticas e, naturalmente, engravidou do Francisco aos 46. Senti medo, mas, assim, eu cresci num berço católico, né? Então, a gente preza muita oração e eu peguei nas mãos de Nossa Senhora e falei para Deus. Eu tinha medo de uma síndrome, né? Mas eu falei para ele que se ele me desse uma criança com síndrome, ele me daria capacidade para cuidar dessa criança, né? Então, eu amei o Francisco do jeito que ele viesse, né? Porque a gente não fica sem saber como que vem, faz os exames, tudo, mas você não sabe como que vai ser, né? E como que ele veio? Perfeito. O perfeito, o Francisco, eu falo que ele é até perfeito demais, ele é um pouco fora da média. O Francisco hoje tem 2 anos e 11 meses, o Francisco já conhece todo o alfabeto, o Francisco já conversa, assim, perfeitamente. Ele é uma graça, perfeito, perfeito. O Francisco foi o milagre na vida da Ana. Uma gestação tranquila e um filho saudável. Mas ainda assim, o especialista alerta que a gestação nesta faixa etária exige cuidado redobrado das futuras mamães. Não diria um risco para a saúde da mulher, mas sim um risco para a própria gestação. Existe um risco maior de pressão alta, existe um risco maior de diabetes. Esse bebê, né, por essa mulher, a mulher ela já nasce com todos os óvulos e com o passar do tempo esses óvulos, entre aspas, vão ficando velhos, né? Vão ficando mais envelhecidos e eles são de uma qualidade um pouquinho pior, digamos assim. Então tem um risco maior de ter problema genético esse bebê, de ter síndrome de Down, todo mundo, isso é público e notório, né? Então temos sim alguns riscos para a gestação, inclusive para o bebê, tá? Quando a mãe tem diabetes gestacional, esse bebê tem um risco maior de ser um adulto diabético, de ser um adulto obeso. Então alguns riscos aumentam sim, isso é verdade. E foi assim, depois dos 40 anos e de 8 sobrinhos, na fase mais madura e segura da vida, que chegou a vez da Ana Lúcia. Fiquei um ano nesse aguardo, nessa espera, aí ficava dois meses, aí falava assim, agora vem. Aí vinha o ciclo, aí eu começava a chorar, ele fica calma, continua confiando em Deus, não pode perder a fé. Nossa Senhora está com você e você sabe que no momento certo você vai conseguir. E foi assim. Você falou dos outros nenês, você é tia já, então? Tia de quantos? Eu sou tia de 8. Eu criei bastante menino. Já troquei bastante fralda. Bastante fralda. Eu sou tia de quantos?